Olha só, frase do Daniel Alves, na participação dele no Flow Podcast. Tem várias, hein? Entre outras, Renatinho. Todo mundo criticou a outra gestão, se referindo ao Leco. Mas até lá, a gente estava pra ser campeão brasileiro. Veio essa gestão tentando mudar, mas acho que eles entraram num momento não adequado. Tinham que deixar a outra gestão. E quando acabasse o campeonato, assumisse. Contundente, hein? Contundente. Nossa, gente, quantas vezes eu falei isso aqui. Não, é verdade, Renata, eu ia falar isso agora aqui. Você falou isso também. Muitas vezes. E o Ronaldo, lembra? Vocês querem que ele comece a trabalhar quando? É, eu também fui contra essa tese da Renata. Óbvio que muitos São Paulinos não vão gostar do que eu vou falar. Mas nessa parte do Daniel Alves, especificamente, eu estou acompanhando aqui. Cada hora sai um pouquinho de toda a entrevista dele. Nessa parte eu concordo muito. Faltava muito pouco para o Cazares assumir. O São Paulo liderava o campeonato quando ele foi eleito presidente. E ele já entrou logo de cara com mudanças no meio do caminho totalmente desnecessárias que ele poderia ter esperado um pouco. O Pássaro foi o primeiro. O Belmonte... Contratação do Murici. O Belmonte em reuniões com o Raí trabalhando. Sim, sim. O Murici participando de treino com o Diniz. No momento ali que o São Paulo estava totalmente fechado, estava voando em campo. Do Ronaldo, do Ronaldo, do Ronaldo. Depois teve o... Ah, mas o Tietchan e o Diniz. Isso aconteceu depois. Isso foi só o fechamento. Então assim, eu acho que atrapalhou sim. Nada me tira da cabeça que ali trouxe insegurança, trouxe desgaste. Foi totalmente desnecessário. Isso não foi primordial? Talvez não tenha sido. Mas foi um aspecto ali, naquele momento, muito importante. Mas se como você e a Bebel bater no Daniel que ele foi embora sem receber... Ô, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Agora vocês estão batendo na gestão do presidente atual. Peraí, peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar um pouco. Não, você já falou, agora eu quero falar. Você já falou, o Tomás já falou, agora eu quero falar. O time não é nem teu. Eu tô ouvindo você falar. Cuida do teu time, que é tudo meu. Não interessa. Eu sou pago pra falar. Ah, vá. E vocês começaram a se juntar a você. São várias situações completamente diferentes. Você mistura tudo. E agora vocês estão batendo no clube. Aliás, um monte de gente aqui mandando mensagem. Vocês estão batendo no presidente. A saída do Daniel Alves não tem nada a ver com o que ele disse anteriormente. E vocês bateram aqui também. Vocês dois são Maria, vai com as outras. É isso que eu queria falar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando eu critiquei o presidente Júlio Casares, ninguém tinha criticado ainda por isso. Ninguém tinha criticado. Eu tô ouvindo aqui. E agora vocês estão batendo no presidente que tá trabalhando, fazendo a diferença. Tendo que pagar salário. Pô, eu tô trabalhando aqui também. Tendo que enxugar a folha. O cara que tá trabalhando lá. E vocês dois se juntaram pra ir com o Dani. O que a gente tá falando? Peraí, eu acho que você tá completamente em outro planeta. Porque assim, a saída do Daniel Alves é uma coisa. O que ele disse agora nessa entrevista é completamente diferente. Não tem nada a ver, são momentos totalmente distintos. A senhora está agredindo o presidente do São Paulo aí com palavras. Ah, pelo amor de Deus, quem tá agredindo quem? Falando que ele tá querendo aparecer, falando que ele tá querendo não sei o quê. Ele é o presidente eleito. Vocês têm que aceitar. A mão é minha. Você misturou tudo. Você fez uma puta salada. A senhora trouxe aqui o que falou o Daniel aí. Não tem nada a ver o que você tá falando. A senhora trouxe aqui o que falou o Daniel. Eu tô falando de dois momentos completamente diferentes. Estou falando do momento em que o São Paulo tava pra ser campeão brasileiro, liderava a competição. E começaram mudanças. E na minha opinião poderiam ter sido esperadas. Ponto. Eu acho que aquilo não precisava ter acontecido naquele momento. Foi no momento errado. As mudanças poderiam ter sido depois. É apenas isso. É o que você acha. É o que você acha. Depois daquilo, o Diniz foi embora. Muita coisa aconteceu. O São Paulo foi campeão paulista. Entendeu? Várias coisas estão acontecendo. São momentos completamente diferentes. A saída do Daniel Alves é outro assunto. Isso é outra coisa. E você misturou tudo. Estou aqui debatendo o que a senhora falou do Daniel Alves aí. O Daniel Alves, pra senhora, era o ídolo do São Paulo. Aí ele ficou sem receber. A senhora começou a bater nele. E agora, hoje a senhora vem aqui e fala que ele tem razão. Eu não tô entendendo nada. Ô Tomás, se você me permite. Eu tô ouvindo atentamente essa discussão aí entre... Renata e Ronaldo, né? E você sabe que eu sou um cara ponderado, equilibrado. Então eu tô pesando aqui as duas posturas e vou dizer uma coisa pra você. Eu concordo com o Ronaldo.